Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário. Vocês podem mandar as perguntas para o seguinte, hoje nós vamos tratar de direito previdenciário e eu já já vou dizer para vocês aqui quem é que estará aqui conosco. Vocês podem mandar as perguntas, dizia eu, para os seguintes endereços, vocês podem mandar para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp, qualquer um desses endereços chegam aqui e as perguntas serão respondidas com todo o prazer para nós, principalmente da pessoa que está aqui. Eu hoje vou tratar de direito previdenciário e está aqui comigo o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Tudo bem, doutor Luiz Gustavo? Com a graça de Deus, tudo em ordem. Tudo em ordem. Tudo em ordem, uma alegria muito grande estar aqui novamente participando do programa e podendo prestar um auxílio, informações a todo o nosso público, nosso fiel público do Consumidor em Pauta. Que coisa boa, né? Porque a gente está aqui sempre respondendo as perguntas que vocês fazem para nós. A primeira pergunta, por exemplo, é do Vilmo e ele está aqui perguntando o seguinte, ainda vale a pena buscar o reconhecimento da insalubridade para fins de aposentadoria no INSS? Evidentemente que sim, seu Vilmo. Vejam, todo o período que o trabalhador exerceu uma atividade que o colocava em contato com agentes nocivos ou colocava em risco a sua integridade física, é considerado esse período para fins de aposentadoria como um tempo de atividade especial. Esse tempo de atividade especial, ele pode ser utilizado para fins de concessão de uma aposentadoria especial, que é uma aposentadoria diferenciada, com tempo reduzido, enfim, ou esse tempo pode ser transformado num tempo comum, com um acréscimo de 40% no caso do homem, 20% no caso da mulher. E aí vejam, vamos imaginar o seguinte, aposentadoria por idade. Tanto o homem quanto a mulher, trabalhadores urbanos, podem ter direito a uma aposentadoria por idade. Quais são os requisitos da aposentadoria por idade? Homem 65 anos, mulher 62 anos e no mínimo 15 anos de atividade. Se o trabalhador tiver 15 anos mulher, 15 anos o homem, o valor da aposentadoria por idade será de 60% da média. Por quê? Porque a lei estabelece que a aposentadoria por idade começa em 60%. Agora, quanto mais tempo de trabalho, quanto mais tempo de contribuição o segurado tiver, aumenta essa alíquota, aumenta esse percentual de 60%. Então imagine, se um trabalhador provar, trabalhador homem, por exemplo, provar que trabalhou 10 anos como frentista imposto de combustível, essa atividade especial, esses 10 anos vão ser transformados em 14 anos. E aí vai aumentar aquele percentual de 60%. Então quanto mais tempo de trabalho o segurado comprovar para a previdência social, melhor será o valor da sua aposentadoria. Então, ainda que o senhor ou a senhora já tenha tempo suficiente de contribuição para se aposentar, se no decorrer da sua vida, o senhor ou a senhora laborou em atividade especial, com insalubridade, procure um advogado, leve a sua documentação. Talvez esteja aí a possibilidade de aumentar o valor da sua aposentadoria. Então, respondendo objetivamente a pergunta do nosso telespectador, sim, ainda vale muito a pena buscar o reconhecimento de atividade com insalubridade para fins de aposentadoria junto ao INSS. A dona Alzira quer saber o seguinte. Tive um pedido de aposentadoria negado no ano de 2010. Nunca fiz nada. Agora me aposentei por idade. Poderia buscar a concessão daquela aposentadoria que foi negada lá em 2010? Qual o prazo para entrar na justiça contra o INSS? Existe prazo, doutor? Bom, sim, existe prazo, mas eu vou tentar objetivar um tema, que é a decadência, enfim, que a gente leva quase uma noite inteira dando aula para tratar só sobre esse tema, quando a gente está falando sobre isso no curso de formação. Mas vamos lá. Veja, o que a dona Alzira nos traz na pergunta? Ela teve um benefício negado. Para benefícios negados não há prazo. O cidadão, se o cidadão encaminhou um pedido de aposentadoria no INSS lá em 2010, como é o caso da nossa telespectadora, e ele quer questionar a negativa hoje em 2024, passados 14 anos, tranquilo, pode fazer. Se ele conseguir, em juízo, comprovar que o INSS estava errado e que a aposentadoria deveria ter sido concedida, ele vai receber os últimos cinco anos a título de atrasados. Existe, então, a prescrição das parcelas que não foram pagas há mais de cinco anos? Isso sim. Agora, o prazo para contestar a decisão do INSS? Esse não existe. Se o benefício foi negado. Agora, se o cidadão teve um benefício concedido, ele foi lá, pediu aposentadoria e o INSS disse sim. O senhor tem direito à aposentadoria. Está aqui a aposentadoria. Aí tem prazo para buscar a revisão. E esse prazo é de dez anos. Contados a partir do mês subsequente ao recebimento do primeira parcela, mas para que não tenha problema. Dez anos a contar da data da concessão do benefício. Então, benefício concedido e o segurado quer buscar a revisão? Dez anos. Benefício negado, não há prazo. Pergunta da nossa telespectadora. Eu fui no INSS em 2010 negar o meu pedido. Agora eu estou aposentada por idade. Eu posso buscar a concessão daquele benefício que me negaram lá atrás? Sim, pode. Mesmo que já está aposentada hoje. Vai ingressar com uma ação contra o INSS dizendo aqui, INSS, lá em 2010 eu te pedi um benefício e você e a autarquia me negou o meu direito ou benefício. Eu tinha esse direito. Eu posso questionar? Pode. Não há problema nenhum. Mesmo que hoje já esteja aposentado. O único cuidado que se precisa ter é entender qual é o melhor benefício que está recebendo hoje ou que vende lá de trás. Verificar os atrasados. Se eu ganhar aquele processo lá de 2010, quanto eu vou receber a título de atrasados, mas vai baixar o valor da minha aposentadoria, não vai? Todo esse estudo preliminar precisa ser feito. Mas, insisto, para benefícios negados não há prazo para se ingressar na justiça. Pode ingressar com ação judicial a qualquer momento. A dona Zuleika, ela quer saber o seguinte, doutor Luiz Gustavo. Mantive um relacionamento com um homem casado por vários anos. Agora ele faleceu e gostaria de saber se posso pedir ao INSS para dividir a pensão com a viúva. Tive um filho com esse homem. Essa é a vida real. Essa é a vida real. Em que nós temos um cidadão casado e que passa a se relacionar com uma outra pessoa. Fica a questão. Essa outra pessoa terá direito ou não à pensão por morte? Primeiro vamos esclarecer a situação do filho. O filho, sim, tem direito à pensão. Ponto. O filho tem direito à pensão e vai dividir essa pensão com a esposa do falecido. Agora fica a pergunta da nossa telespectadora. E ela? Terá direito também à pensão? Em outras palavras, essa pensão será dividida em três? Uma parte para o filho, uma parte para a esposa e uma parte para a nossa telespectadora que faz a pergunta? Aí já é um pouquinho mais complicada a situação. Veja, se o falecido mantinha um casamento e não havia uma separação de fato, porque o que acontece muitas vezes? E isso é muito comum no direito de família. A pessoa mantém um relacionamento e ela se separa, mas apenas de fato. O casal se separa, mas nunca faz a papelada condizente com a separação. Então fica casado no papel, mas de fato estão separados. Se for essa a situação, a nossa telespectadora tem direito de receber a pensão e a esposa é que não tem, porque já houve a separação de fato. Agora, se este cidadão mantinha o casamento e o casamento estava normal, enfim, ele só tinha um relacionamento extra-conjugal, infelizmente a nossa telespectadora, apesar da convivência longa e duradoura, não terá direito à pensão, a dividir a pensão com a companheira. infelizmente foi nesse sentido que decidiu o Supremo Tribunal Federal um tempo atrás. A gente espera que essa decisão do Supremo seja reavaliada, porque leva muitas vezes a uma situação injusta, leva a uma situação injusta. E o direito, como nós sabemos, o direito ele tem que acompanhar os anseios e a realidade em que nós vivemos. E nós sabemos que essa realidade de pessoas casadas que têm um relacionamento extra-conjugal é muito comum, infelizmente ou felizmente não vou entrar no mérito, mas a verdade é que existe. E se existe esse tipo de relacionamento, cabe ao direito, e ao direito previdenciário em específico, proteger todas as pessoas envolvidas. Mas infelizmente não é assim que pensou o STF quando da sua última decisão tratando desse tema. Mas é importante que se diga que o filho, bom, esse será protegido e na pior das hipóteses o filho dividirá a pensão com a esposa. Doutor Gustavo, nós vamos fazer um breve intervalo aqui, mas é bem rapidinho aqui, é só o tempo que o senhor tomar uma água. A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. Estou conversando aqui com muito prazer com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Ele é da CRJ Advogados e está sempre aqui conosco há muito tempo. Doutor Luiz Gustavo, a pergunta agora é do Eloy. Tenho dúvida em relação ao valor da aposentadoria. Ela é igual ao salário da uso de uma contribuição? É ou não, doutor Luiz Gustavo? Antes, uma observação. Eu não sei se eu sou mais do CRJ Advogados ou se eu sou mais do consumidor em pauta. Porque eu já estou aqui há tanto tempo que eu já sou quase... Claro, o senhor já é dos móveis e utensílios aqui dessa casa. Sim, eu já tenho até o patrimônio, aquelas plaquinhas com o patrimônio do plano. Brincadeiras à parte, vamos responder a pergunta. Não existe nenhum benefício pago pelo INSS que seja equivalente à última remuneração do trabalhador. Não é assim que funciona. Todo e qualquer benefício pago pela Previdência Previdência Social, ele leva em conta a média contributiva desde julho de 94 até o momento da aposentadoria. Para aqueles que ingressaram na Previdência posteriormente a julho, então desde o ingresso na Previdência. Faz uma média da contribuição e com base nessa média contributiva é que os benefícios são calculados. Então, auxílio-doença, calculado por média, aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, calculado por média, aposentadoria por idade, calculado com base numa média, aposentadoria especial, calculado com base numa média. Só não são calculados com base na média, por exemplo, os benefícios concedidos aos trabalhadores rurais e aos microempreendedores individuais, esses contribuem com um valor um pouco menor, porque esses são no salário mínimo, aí não tem cálculo por média. E, senhores, que bom que ninguém na Previdência possa receber um valor inferior ao salário mínimo. Porque no momento em que houver, tomara que nunca exista, exista. Mas se em algum momento houver a desvinculação dos benefícios previdenciários, do salário mínimo, aí estará sendo decretado o fim dos aposentados. Porque aí nós vamos começar a enxergar o que aconteceu no Chile, em que os aposentados começam a receber valores inferiores ao salário mínimo. Então, toda vez, toda vez que eu leio uma reportagem no jornal, dizendo que alguém tem ideia de desvincular o valor dos benefícios do salário mínimo, isso me causa calafrios. Porque não se pode falar seriamente em Previdência Social desvinculando o valor dos benefícios ao salário mínimo. Não se pode. Não se pode sequer pautar esse tema. Não se pode pensar em pautar esse tema. E se tratando de Previdência Social, nós não podemos sequer pensar em benefícios de valor inferior ao salário mínimo. A pergunta agora é do Ari, doutor Luiz Gustavo. Já terei direito a me aposentar em janeiro do ano que vem. Como todo mundo diz que é bem complicado viver só com a aposentadoria, estou pensando em continuar trabalhando. Quero continuar onde estou atualmente. Posso fazer isso? Pergunta o Ari. Seu Ari pode, sem dúvida nenhuma, enquanto o senhor estiver em condições de trabalhar, e tiver vontade de trabalhar, ou se precisar trabalhar, continue. Tem um exemplo aqui do meu lado. É verdade. Tem um exemplo aqui do meu lado, aposentado há muitos anos e na peleia, com a graça de Deus. Então, é possível. É possível, sim. Todo cidadão que se aposenta, ele pode continuar trabalhando. E vai continuar pagando em INSS. E não vai aproveitar para nada. Sim, faz parte do jogo. Nosso sistema é de solidariedade. Eu não pago para a minha aposentadoria. Então, nós temos um sistema de solidariedade. Eu pago para um bolo, que depois desse bolo vai sair a aposentadoria do seu machado, a minha, e a de todos os senhores. É assim que funciona. Então, o senhor pode se aposentar e continuar trabalhando. Se, por ventura, o cidadão tem direito a uma aposentadoria especial, aquela aposentadoria que é destinada ao trabalhador que exerce atividades laborais com agentes nocivos, exposto a agentes nocivos, essa aposentadoria não permite que o segurado continue trabalhando exposto a agentes nocivos, mas pode trabalhar em outra atividade sem exposição a agentes nocivos. Em resumo, pode se aposentar e continuar trabalhando. A única aposentadoria que realmente não permite o retorno à atividade, como regra, é a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por incapacidade permanente. Todas as demais permitem, sim, que o segurado continue trabalhando ou volte ao mercado de trabalho sem problema algum. O Ari diz o seguinte aqui, quero continuar onde estou atualmente. Posso fazer isso na mesma empresa? Pode, na mesma empresa. Veja, seu Ari, se nós estivermos falando de aposentadoria especial, que aposentadoria é essa? É aquela aposentadoria que o cidadão tem direito com um tempo menor se ele trabalhar numa atividade que o expõe a agentes nocivos. Se, porventura, o senhor estiver falando dessa aposentadoria, aposentadoria especial, bom, daí o senhor não pode continuar trabalhando com exposição a agentes nocivos. Se o senhor trabalha num posto de combustível, por exemplo, o senhor é frentista, teve uma aposentadoria especial, pode continuar trabalhando como frentista? Não. Agora, posso continuar trabalhando na mesma empresa, porém em outra atividade? Pode. Desde que não tenha mais exposição a agentes nocivos, sem qualquer problema. Essa é a diferença que nós precisamos fazer. Tem alguma diferença entre ele estar lá trabalhando ou não, doutor? Não, não há diferença. O único problema, na verdade, é que quem está trabalhando, quem tem uma aposentadoria especial, não pode continuar trabalhando em atividade que o expõe a agentes nocivos. Mas ele pode continuar trabalhando em outra atividade, dentro da mesma empresa ou em outra empresa. O que o trabalhador que tem aposentadoria especial não pode, é continuar trabalhando em atividade que o expõe ao contato com agentes nocivos. Mas pode trabalhar em outra atividade. Independente da idade? Independente da idade. No regime geral, no INSS, não há idade limite para alguém trabalhar. O que existe é uma previsão de aposentadoria compulsória. O cidadão chega a determinada idade, 70 anos, e ele tem um número mínimo de contribuições. O próprio empregador pode pedir a aposentadoria dele. Agora, ele não está impedido de voltar ao mercado de trabalho. Não. Aliás, o sistema quer que ele volte a trabalhar. Por quê? Porque se ele voltar a trabalhar, depois de aposentado, ele vai continuar pagando o INSS. E pagando o INSS e já estando aposentado, ele não vai utilizar aquele período em que ele está pagando o INSS para a sua aposentadoria. Porque ele já está aposentado. Então, ele vai contribuir para o sistema. E isso é bom para o sistema. Porque muitas vezes um trabalhador... Olhem só que interessante isso. Vou usar um tempinho a mais aqui. Olhem que interessante isso. E é por isso que eu digo, não acreditem quando dizem que o nosso sistema de previdência está quebrado. Não é verdade. E quer ver por que não? O senhor que está em casa, com 60 anos o senhor se aposentou, certo? Aposentou, tranquilo. Quando foi chegando aos 60 anos, o seu rendimento foi aumentando. Porque a gente é assim, a gente inicia no trabalho ganhando menos e vai progredindo. Aí o senhor se aposentou. Mas o senhor se aposentou com uma renda, muitas vezes, menor que aquela que o senhor recebia na empresa. Por quê? Porque o cálculo da aposentadoria é feito por média. Então o senhor se aposentou com um valor menor. Mas o senhor continua trabalhando. E por continuar trabalhando, o senhor continua pagando em INSS. Aí o senhor mesmo, com a sua atividade, paga uma parte da sua aposentadoria. Então o sistema faz questão que o segurado, depois de aposentado, continue trabalhando. Por quê? Isso é bom para o sistema. Então nós temos um sistema que é de solidariedade, que eu não contribuo para a minha aposentadoria. Eu contribuo para a aposentadoria da sociedade. Se depois de me aposentar, eu continuar trabalhando, eu vou continuar contribuindo. Mas não vou mais usufruir disso, porque eu já estou aposentado. E é por isso que o nosso sistema de previdência social é um sistema sólido. E ele não quebra. E nunca vai quebrar. Portanto, nós não podemos acreditar, e já estão falando de novo, na necessidade de uma reforma da previdência. Alto lá. Tivemos uma reforma da previdência em 2019. Muito profunda. Calma lá. Vamos discutir melhor essa necessidade de outra reforma. Não é isso. Não é isso, não. O que é, doutor? Então, tem que responder ou não? Não, é que a verdade é a seguinte. Nós temos... Claro, a população está vivendo mais. E que bom que a população esteja vivendo mais. E aí começa-se a dizer o seguinte. Bom, se o cidadão está vivendo mais tempo, e ele tem menos filhos hoje, nós temos menos pessoas no mercado de trabalho, nós temos menos pessoas contribuindo. E se nós temos pessoas... menos pessoas contribuindo, e pessoas vivendo mais, nós temos que ter outras fontes de recurso para a previdência ou a previdência vai quebrar. Só que não é assim. Vejam. A previdência social, ela não vive tão somente das contribuições do empregado e do empregador. Jogos de loteria, por exemplo, uma parte é recurso da previdência. E por que isso? Renda de estádio de futebol, uma parte é da previdência. Ou, pelo menos, deveria ser. Então, nós temos outras fontes de custeio da previdência social, justamente para que nós possamos abrigar aquelas pessoas que nem sempre contribuíram ou têm condições de contribuir. Mas a questão da reforma da previdência, ela é ampla. E se voltar esse tema, nós teremos muita pauta para esse programa, meu amigo. Vamos voltar. Se Deus quiser, a gente vai voltar a falar desse tema e de tantos outros que o doutor Gustavo sempre trata aqui no programa. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. E lembrando a vocês que segunda-feira eu estaria de volta aqui para tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado. E até lá. Consumidor em Pauta.